41 anos, qualquer um que faz isso, recalcadas Chupa que a miúva! Fazer isso com 41 anos, para qualquer um Depois vocês levantam, fazem os abdominais e depois façam os exercícios com o anel, para ficar bem apertado Vai lá, exercício com o anel, vai ficar bem apertado Viu? Viu? Assim que fica gostosa, com o anel bem apertado Viu?